Ladies and gentlemen All those things are broken Our artists doing the best moon ever in Spain ever since Tomorrow Tomorrow Never A próxima A direita Ramal 2 Ramal 3 Falar com a mãe do secretário Agora Fugurinhos Passos da abelha Do Mosquinha Pá boi bicho Preciso demorar pra aparecer bicho Vocês acabaram O que está acontecendo Eu não sei De onde vem essa Lembrança tão louca Desse cheiro no ar Mas talvez Esse ar Que eu respirando Afasta a gente Delirar Posso ter bebido um pouco Só pra relaxar É assim que eu quero te encontrar Sou a paz E seguir Esse rastro E sentir O quanto você está perto Seu cheiro tem o dom De hipnotizar No segundo No segundo Eu imagino a sensação Que um beijo Pode nos causar É um cheiro bom Que tem no ar Vem você Vem você Enrola aquele som Pra gente dançar Vem você Enrola aquele som Pra gente dançar Eu não sei Eu não sei De onde vem essa Lembrança tão louca Desse cheiro no ar Mas talvez Se aqui eu respirando Afasta a gente Delirar Posso ter bebido um pouco Só pra relaxar É assim que eu quero te encontrar É assim que eu quero te encontrar Sou capaz de seguir Esse rastro E sentir O quanto você está perto Eu cheiro tem o dom De hipnotizar No segundo Eu imagino a sensação Que um beijo pode nos causar Ah É um cheiro bom Que tem no ar Vem você Enrola aquele som Pra gente dançar Vem você Enrola aquele som Pra gente dançar